Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Autoshopping Cidade Empresarial Mada Motors e Seminovos Localiza E Alphacar Multimarcas no Autoshopping Cidade Empresarial Bom dia! Começamos o programa Autogiro de hoje em um ambiente super diferente Um ambiente que as mulheres conhecem muito bem Esse produto que faz parte desse ambiente há 50 anos A Cetona Cruzeiro, 50 anos de existência Bom dia! Estamos aqui direto da Autogiro na cidade de Jardim Seminovos Sem Estresse é aqui na Cetona Cruzeiro Sem estresse é aqui na Cetona Cruzeiro Vem pra cá, sabadão maravilhoso, estamos abertos aqui até as 16 horas E no domingo também até o meio dia São mais de 100 casos esperando você e sua família Eu tenho uma equipe toda de vendedores aqui Aguardando você pra fazer um excelente negócio Quer financiar? A gente financia em até 60 vezes Caso queira dar uma entrada, a Localiza sempre facilita pra você A gente parcela também no cartão de crédito Do jeito que você precisa, a Localiza faz pra você O telefone tá no seu vídeo, é o 0800 200 2000 Dá uma ligadinha ou corre pra cá E temos grandes ofertas, vem conferir Uma grande oferta pra você hoje é Sandero aqui Modelo 2012 completão por apenas R$ 29,690 Isso mesmo, Sandero modelo 2012 por apenas R$ 29,690 Quer um carro um pouco mais de luxo? Um carro 1.6 também, completão? É o Focus O Focus Hatch modelo 2012 por apenas R$ 42,790 E lembrando que você leva qualquer um desses carros pra casa Hoje mesmo, dá uma ligadinha Ou se não, compra pra cá que você tá te esperando Porque a Seminova Localiza é uma opção sempre mais inteligente pra você Vender, trocar, consignar o lugar certo É Gilei Multimax Compre seu carro hoje Financio em 24, 36, 48 Em até 60 meses O seu zábio aqui é Com honestidade e seriedade Então não perde tempo Não, o carro é só eu Eu tenho pra você Olha esse Corolla Lindo, maravilhoso 2007 Ar de direção Vira o trava-roda Automática É super oferta É oferta do dia Então ligue agora 3229-1044 E eu tenho esse Corsa 2005 Corsa Sedan 2005 Atenção Só 500 reais de entrada O restante em até 36 meses Então ligue agora Faz a ficha agora 3229-1044 E eu tenho esse Fiesta 2010 Ar de direção Vira o trava Completíssimo Entrada Mais 48 vezes fixos De 449 reais por mês E eu tenho esse Palio 2007 Ar de direção Vira o trava-roda Atenção Não é brincadeira não Entrada Mais 48 vezes De 399 reais por mês Gilei Multimarcas O telefone é facinho 3229-1044 Vem correndo pra cá Nossa Essa auto-finança É demais hein Só a auto-finança Faz pra você O que ninguém Presta atenção Mostra aí Comprou qualquer Seminovo aqui Do auto-finança Ganhou CDMP3 Com entrada USB grátis E tem que chegar Pra você Comprou Ganhou Não é só o que tem não Essa auto-finança Olha só Exemplo Esse carro aqui É o Voyage G5 1.0 2013 Zero quilômetro Zero quilômetro Além disso Ganhou Com CDMP3 Com entrada USB E também Tem que chegar Preste atenção É zero Menor preço da cidade Este é zero Ligue agora 3932 2711 Tem também Esse Costa Super 1.0 9999 11900 Quatro portas Pra viajar Olha a pneusada Mostra aí Bruno Olha os pneus Desse carro Olha os pneus Desse carro Sensacional Estão com pneus novos Ligue agora 3932 2711 Taxas A partir de 0.89% Taxas A partir de 0.89% Olha que caracal Mostra mais Costa Super Ego 1.0 Só 11900 Export Preste atenção Nesse export Sensacional Linda Maravilhosa Quer saber o preço E o ano Dessa export Ligue agora Você vai se surpreender 3932 2711 Sensacional Autofinança Autofinança Faz você O que ninguém faz Vem comigo Mostra aí Olha só que legal Olha esse Fox Fox 4 Portas Plus Sensacional Com menor preço Só aqui Tem essa Saveira 1.6 Essa Saveira Tem um preço especial Vem comigo Vem comigo Tem esse Polo Hatch 1.6 Tá lindo Maravilhoso Golf Spotlight 1.6 Com menor preço Ligue agora E esse Celta Tem Celta 4 Portas 1.0 3.3 Presta atenção Gente 14.500 reais Eu falei Só 14.500 reais Ainda financia Taxas A partir de 0.89% Comprou Ganhou CDMP Com entrada Para o USB Grátis E tem que cheio Só na Autofinança Sim Comprou O carro do estoque Ganhou Não é sorteio não Não é sorteio não Comprou Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Porque a Autofinança Faz com você O que ninguém faz Bom dia Bom dia Bom dia Mais uma vez Aqui em Aparecida de Goiânia Na Autogil Multimarcas Gente Autogil Multimarcas É só vitória Quer comprar carro? Fala comigo Novo Usado Semi novo Quer vender? Quer conseguir Vem aqui para a minha loja Aqui nós somos Uma empresa séria Nós fazemos O seu termo de garantia O termo de responsabilidade Nós estamos recebendo O seu carro Vender o carro Deposita o seu dinheiro Na hora Eu cobro Só 2% de comissão Fala comigo Quer comprar? Quer comprar? Autogil Quer vender? Autogil Quer consignar? Autogil Quer financiar? Autogil Multimarcas Nós temos aqui 4 opções de banco Bradesco Panamericano Santander E banco Itaú Nós temos todas essas alternativas para você Nós temos muitas ofertas hoje Gente Quer comprar? Fala comigo Pessoal de Aparecida e região Dê essa oportunidade para mim Confira em mim Que eu resolvo o seu problema Não tem dinheiro para andar de carro? Eu financio 100% Eu financio 100% Você quer dar uma entradinha e não tem dinheiro? Eu facilito a sua entrada Gente, carro novo, seminovo, usado É aqui comigo Vamos para a primeira oferta? Vem Export 2006, 2007 Completaça 2006, 2007 Completíssima De R$ 27,900 Por R$ 26,900 É só na Autogil É só aqui Paraty 2007, 2008 Paraty 2007, 2008 1.6 Com direção hidráulica Esse veículo de R$ 24,900 Por R$ 22,900 É isso aí, gente É só na Autogil Que você tem R$ 2.000 de desconto De R$ 24,900 Por R$ 22,900 É isso aí É só na Autogil Multimarcas Ford Ka 2010, 2011 1.0 Roda aro 17 Ar-condicionado De R$ 19,900 Por R$ 18,900 É isso aí 2010, 2011 Ar-condicionado Roda aro 17 De R$ 19,900 Por R$ 18,900 É só na Autogil Multimarcas Corsa Classic 1.0 Kit elétrico Vidro, travas e alarme Esse veículo De R$ 16,900 Por R$ 15,900 É isso aí, gente De R$ 16,900 Por R$ 15,900 É só aqui na Autogil Fiat Uno 2008, 2008 Esse aqui eu coloquei Para derreter, gente 2008, 2008 De R$ 17,900 Por R$ 16,900 Quatro portas Final zero Pago Placa de Goiânia Pintura metálica Gente, é só na Autogil Multimarcas Essas ofertas Com essa facilidade É só aqui comigo Pessoal de Aparecida e região Dê oportunidade para mim Deixa eu te atender Eu quero te dar um bom atendimento Nós temos três lojas Três lojas, gente É confiança total Autogil Multimarcas 32485382 Fala comigo Fala com o Gil Eu resolvo o seu problema Quer andar de carro? Eu vou resolver o seu problema Garantia Todos os meus veículos Têm garantia Você sabe por que Nós somos arrojados? Porque na Autogil Multimarcas É só vitória Bom dia, meu amigo, minha amiga Estamos aqui na Mayum Multimarcas Na Avenida 85 Esquina KT-62 No setor Bueno Em frente ao Campo Goiás Você quer comprar um veículo Ou vender um veículo Procura a Mayum Multimarca Acesse o nosso site Mayumultimarca.com.br E veja as nossas ofertas E temos grandes ofertas Para você nesse sábado Vamos começar agora Com esse que eu sou Que eu sou 2009, 2010 É x Esse carro tem Ráquer no teto Esse carro tem ABS De neblina Mecânico Esse carro de R$40.900 Se você ligar aqui na Mayum Agora Você deve esse carro Por apenas R$39.900 E lembramos que Financiar você Até em 60 vezes Você que está procurando Um C3 para comprar Esse lindo C3 2009, 2010 Com banco de couro Segundo dono 49 mil quilômetros rodados GLX 1.4 Esse C3 De R$24.900 Se você ligar na Mayum Agora Você deve esse carro Por apenas R$23.900 E lembramos que Pegamos o seu usado Na troca E financiar para você Até em 60 vezes A Mayum Multimarca Está aqui na Avenida 85 Esquina KT-62 Setor Bueno Em frente ao Campo Goiás Lembra Compra Troca Financiamento É a Mayum Multimarca Você quer fazer Comprar um veículo Fazer um financiamento Liga para nós Nós fazemos seu cadastro Por telefone Você vem aqui na loja Só para pegar o seu carro novo Vem aqui Vem cá para a Mayum Multimarca Procure Liga para nós Nós estamos falando com você Você está procurando Um ponto para comprar Olha que lindo ponto Um ponto 2009, 2010 GLX 1.4 LX 1.4 Esse carro tem som Controle no volante Roda de galéia Roda de neblina Esse ponto de R$ 28.900 Se você ligar na Mayum Agora Você vai ficar por apenas R$ 28.900 Lembramos que pegamos O seu usado na troca E financiamos para você Até em 60 vezes Acesse o nosso site E veja as nossas ofertas Para esse sábado Vem aqui na Mayum Multimarca A Mayum Multimarca Está aqui na Avenida 85 Esquina KT-62 Setor Bueno Em frente ao Campo Goiás Mayum Multimarca A garantia do melhor negócio Bom dia para você Que acompanha o autogiro Desse final de semana Separei excelente oferta Para esse final de semana E hoje eu vou estar na loja Até as 16 horas E amanhã Plantão Para você que quer aproveitar O domingo E comprar um carro Seminovo ou 0 km Aqui direto da Renalta Aqui na Praça da Nova Suíça Com excelente oferta Fluence 2011-12 3.600 km rodado É isso mesmo 3.600 km rodado É o top de linha Mas Samuel Por que o carro está só com 3.600 km rodados Esse carro Era o test drive Tiramos o carro Para atender Que fluence Semi novo Com cheiro de carro novo Só 3.600 km rodado É isso mesmo Excelente oferta Para o final de semana Para você que quer andar de fluence Agora Samuel Eu não quero um fluence Eu quero um Clio Separei outra Excelente oferta para você Clio 2008-9 Com vidro elétrico E trava elétrica Esse final de semana 16.500 reais 4 portas Prata 16.500 Você vai levar ele para casa Com garantia de motor Garantia de câmbio E a procedência Que você já conhece Renalta Outra excelente oferta Para o final de semana Logan 2008-9 1.6 Completo Você vai levar ele para casa Esse final de semana Por 19.900 reais É isso mesmo 1.6 2008-9 A oferta Do final de semana Para você que quer Um carro espaçoso Vamos agora direto Da Sirino Veículos Aqui no setor Aeroporto Vai comprar o seminovo Sirino Veículos Quer trocar seu carro? Sirino Veículos Mais do que amigos Fazemos bons negócios Ligue agora 3225 3535 Economize Compre o seminovo Aqui no setor aeroporto O telefone está no vídeo Ligue agora Para aproveitar Para comprar esse Peugeot Peugeot Mas preste atenção Nesse Peugeot Gente É um Peugeot 206 2008-FX 1.4 O preço é super especial É uma surpresa para você O preço O preço é sensacional Ligue agora 3225 3535 E se surpreenda Com o preço Nesse Peugeot Aqui na Sirino E acenda Esse carro O menor valor Só anda a pé Está andando de moto Olha a chuva Está no ponto de ônibus Sai disso Sai do terminal Compre esse Ford Ka 2.000 Olha só É 2007 Ele é sensacional E o preço Ah Beto Brasil Quanto custa esse Ford Ka É mais barato do que moto É mais barato do que moto Acende sua moto também no negócio Ligue agora 3225 3535 Olha só Ford Ka 2007 Só 12.990 Não é verdade É brincadeira Beto Brasil Não é não É pura verdade Somente 12.990 Ligue agora Não deixe para depois Então você vai perder esse carro Ligue agora Olha que carro Ford Ka 2007 12.990 E a C3 Esse carro é exclusivo Exclusivo para você Preste atenção C3 Sensacional 2007 1.6 É flex Completasso Olha que coisa Olha o interior desse carro Está sensacional Quer saber o preço Ligue agora 2225 3535 A equipe Semacional de vendas Aqui da C3 Aguarda você Mas ligue agora Não perca tempo não Esse carro é exclusivo Quer um gol Quer um gol 1.6 Gente Um gol 1.6 Com direção hidráulica Beto Brasil 5 Serindo veículos Aqui no setor aeroporto Mais do que amigos Fazemos bons negócios Bom dia Amigos e amigas Que acompanham esse sucesso De programa Sou o Daniel Que é de Amada Modos Aqui Está todo mundo aqui Vindo aqui Comprar aqui na Amada Não perca Nesse sabadão bonito Vem você também Para Amada Comprar Trocar Financiar seu veículo Vamos a nossas ofertas New Civic Que é aqui na Amada Modos New Civic 2008 2008 Completíssimo Em roda Liga leve Bancos em couro Automático Um carro novo 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 Amada Modos Vai fazer esse carro Esse final de semana Por apenas 40 mil reais Eu disse 40 mil reais É New Civic 88 Completíssimo Automático Vem você também Para Amada Amada não para É sucesso sempre Gol G5 1.6 2011 2011 Com limpador Desembaçador Traseiro Um carro flex Amada Modos Vai fazer esse carro Esse final de semana Por apenas 24.900 reais Mas eu disse Gol Geração 5 1.6 2011 2011 Por apenas 24.900 É só aqui na Amada Tenho também As Fox Aqui ó 2008 2008 Completíssimo Vermelho Tirado em Goiânia Um carro Completíssimo Com trava Alarma e som Que vai de brinde Vamos fazer um queima Também nesse carro Aqui ó De 24.900 Por apenas 22.900 É Fox 2008 Completo Por 22.900 Vem você também Para Amada Aqui ó Gol Geração 4 2008 2009 1.0 Motor flex 4 portas Carro de Goiânia Amada Modos Vai fazer uma mega promoção Nesse carro De 19.900 Eu disse De 19.900 Por apenas 17.900 É Gol G4 2008 2009 4 portas Não perca Vem você também Para Amada Amada não para Amada tem um carro Que você procura Temos aqui ó Separaty 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1.6 Completíssimo Com roda Liga leve A direção Eu disse completa Vou fazer esse carro Por apenas 28.900 É Paraty 1.6 2010 2010 E lembra Amada não tem somente Esse carro Tem mais de 45 carros Em estoque Temos carros utilitários Temos Montana Saveiro É o carro que você procura Vem você também Para Amada 3548 6420 Correndo 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 Vem para Amada É você aí de casa Cliente Tem que usufruir Daquilo que há de melhor E aqui na Seminovos Localiza Para você Que o melhor Seminovos Sem estresse É aqui na Seminovos Localiza Afinal você merece Um carro Com confiabilidade Segurança E transparência Ao extremo Aqui na Seminovos Localiza Eu tenho Uno Vivace 2011 Modelo 2012 Completíssimo Eu disse Completíssimo Por apenas 26.990 Essa é a sua chance De adquirir Um Seminovo De verdade Com condições Imperdíveis Que só a Localiza Tem para você Para você Cliente que necessita De um carro Mais potente Eu tenho um carro Que vai te deixar De queixo caído E com preços Que só a Seminova Seminovos Localiza Tem para você Hoje eu vou te apresentar Um Sandero Model 2011 2012 1.6 Com som Com controle No volante Completasso Por apenas 29.990 Carros com garantia De fábrica E com condições Imperdíveis E nesse estado De conservação Só a Seminovos Localiza tem Meu nome é Mayara Eu e toda a minha equipe Estamos aqui De braços abertos Para recebê-lo Nos sábados A gente fica aberto Até as 16 horas No domingo Até o meio dia Ligue para a gente 0800 200 2000 0800 200 2000 Sempre vai ter um funcionário Especializado Para te passar Todas as informações Estamos aqui De braços abertos Te aguardando Venha para cá Corra E não perca As oportunidades Que só a Seminovos Localiza tem São preços imperdíveis Com carros Com conservação Inacreditável Estou te aguardando Venha para cá Direto da Infratec Informática Corra para cá Acesse Infratecnet.com.br Ou ligue agora 3233 1750 Ligue em Pratec Para comprar Esse celular Blue Apenas 75 reais Maravilha Som para moto Olha só Som e alarme para moto Preto Ou vermelho A partir de 69 reais Medidor de pressão 59 reais Porta retrato 7 polegadas 139 reais Tablet Também 7 polegadas 299 reais Secador de cabelos Apenas 69 reais Caixa de som AM FM 55 reais Ligue agora Aqui na Infratec Informática Tá sim de produtos Ô dona de casa Ô dona de casa Vem para cá Infratec Informática E ponto final Mamãe Tira a mesma De que a acetona Da vovó Acetona Cruzeiro É um produto de alta qualidade É fácil de encontrar E simples de usar Acetona Cruzeiro Um produto genuinamente goiano Acetona Cruzeiro Mais um produto Grupo Cruzeiro Hoje Eu tenho orgulho Da acetona Cruzeiro Porque Pode ter igual Mas melhor não tem Olha aí Olha aí A partir de agora Oferta direto No Auto Shopping Cidade Empresarial Então Confira aí Bom dia Alphacar Multimarcas E com certeza Estamos aqui Para transformar Seus sonhos Em realidade Está chegando o feriado E nada melhor Do que Dar aquela viajada Passear com a família E Alphacar Multimarcas Nós estamos aqui Para com certeza Te patrocinar O melhor feriado Você está querendo viajar Está querendo passear Vai comprar Voyage Zero Com preço de semi novo Voyage Com apenas 1.400 km rodado Com preço de semi novo Ligue agora 3209-7925 Esse lindo Voyage 2012-2013 Com apenas 1.400 km rodado Ligue agora E confira o preço Com os nossos vendedores A nossa equipe Está pronta Para atender E lógico Transformar seus sonhos Em realidades Mais oferta Corsa 2006-2006 4 portas Sedã Um porta-malas imenso Você que está querendo viajar Está querendo passar com a família Ligue agora 3209-7925 Mais uma oferta Peugeot 207 1.4 Olha só 1.4 Motor 207 Ligue agora Peugeot 2008-2008 Motor 1.4 Você que está querendo um carro Para viajar Um carro de estrada Ligue agora 3209-7925 Peugeot 2008-2008 Super conservado Ligue agora Olha só Vou deixar as outras ofertas Com meu amigo Edivan Edivan É com você É isso aí Diogo Estamos aqui na Alfa Cara Aqui no Shopping Empresarial Ligue agora No telefone Que está aí no seu vídeo 3209-7925 E vamos continuar Com as ofertas aqui Que nesse sábado Estão imperdíveis Você pode por exemplo Obitar por esse Polo Comfort Line Esse carro é 2009 2.0 Um carro de família Porta-malha grande Um carro fantástico Ligue agora No 3209-7925 E a gente tem um preço especial Para você Com as melhores taxas Do mercado Temos também Caminhonete S10 Advantas Prata 89 Completa Carro de carroceria Um carro muito confortável Ligue agora No número Que está no seu vídeo E temos também Outra caminhonete S10 910 48 mil Km rodrado Um carro muito novo Nunca rodou em estrada De chão É só ligar No 3209-7925 Estamos aqui esperando Na cidade empresarial Aqui no Auto Shopping Além do mais Nós temos um grande Stock de carro De vários modelos Várias marcas Você pode ligar agora Fazer a sua ficha Agora Ligue já No 3209-7925 Temos por exemplo Essa Montana Com 13 mil km rodado Carro 2011-12 Temos por exemplo Essa estrada Olha só 10, 11 Pouco rodada Marca de Goiânia Adventure Locker Temos também Fiat Idea Equipot Enfim Temos uma grande Variedade de carros Para você Você que quer trocar De carro Você que tem moto Carro de menor valor A gente faz qualquer negócio Além do mais A gente também Vende o seu carro Está difícil vender Seu carro Não fique preocupado Meu amigo Ligue já No 3209-7925 Que a gente vende Para você Nós pegamos Seu carro Consignado Com todas as garantias Alfa Car Multimarca Transformando Seus sonhos Em realidade Coi para cá Ei Você que está em casa Chegando agora Em alto nível Direto da alto nível Para você Vai comprar um seminogo Chegou a hora Não pega tempo não Aliás Pega o telefone Ligue agora O telefone está aqui Está no vídeo Ligue agora Senão você vai perder É verdade Porque o povo já está ligando Para comprar a Siena Siena sensacional Presta atenção Olha o cabaleto Olha a cor Olha que coisa linda Está a Siena Apenas 27.900 reais 1.8 O único dono É verdade Não tem sócio não É o único dono HLX Para você Ligue agora Para comprar a Siena Não deixe para depois Para comprar Olha que carro Sensacional Esse ponto Meu amigo O ponto Está zero Está zero De 29.900 Foi para 28.900 27.500 27.500 Para você clicar agora 27.500 O telefone está aqui Está no vídeo Ligue agora Olha só para você Esse Corolla Caramba Que Corolla lindo Corollaço Automático 5.500 5.600 29.900 28.500 28.500 28.500 Para você agora Para você que está assistindo o programa 28.500 Tem que ligar agora O telefone está no vídeo Automático Acabem Vai ser sensacional Olha a pintura desse carro Olha os pneus Tem que ligar agora Não deixe para depois Aí Beto Brasil Tem mais Tem sim Olha que maravilha Tem esse Polo Cara Que coisa linda Esse Polo É um carro tranquilo Para você viajar com a família Confortável Lindo Maravilhoso Ligue agora O telefone está no vídeo Não deixe para depois Para comprar esse Polo De 29.500 Para apenas 27.500 reais É 7.800 É sensacional Aqui na Alto Nível Pega o telefone O telefone está aqui Olha o telefone aqui Pega o telefone E ligue agora Não deixe para depois Alto Nível Estamos mais uma vez Aqui na Daniel Veículos Diretamente aqui do Auto Shopping Cidade Empresarial Aqui na Daniel Veículos Tem várias ofertas Para você aqui hoje Aqui na Daniel Veículos A gente tem várias ofertas Aqui hoje para você E o telefone aqui Da Daniel Veículos É 3209-7924 E tem também O telefone 3209-7987 Decora bem esse telefone Aí na sua tela Venha para cá Venha conferir as ofertas Esse Uno 2011 2011 Com 18.000 km rodados 18.000 km rodados Esse Uno Pode mostrar ele aí Quatro portas Por apenas 20.900 2011 Por apenas 20.900 E confira também Esse Palio Mostra esse Palio 2011-2012 Carro completo Completíssimo Com 27.000 km rodados Por apenas 25.900 2011-12 Por 25.900 E as ofertas Continuam Aqui na Daniel Veículos Tem duas lojas Para melhor atender vocês Pegamos a sua moto O seu carro De menor valor Na troca de um semi novo As ofertas continuam Mostra aqui para você ver Esse Fox Aqui na Daniel Está de preço imperdível Mostra mais para cá Para você ver Tem vários carros Aqui na Daniel Veículos Não é só 1, 2, 3, 4, 5 Não Mais de 40 carros Para vocês aí de casa Que estão assistindo agora Ligue para cá O telefone é 3209-7924 Bom dia meu amigo e minha amiga Você que está em casa Assistindo o programa AutoGiro Que está sendo gravado aqui No AutoShop Na cidade empresarial Venha para a nossa loja Eurovesa Veículos Você quer comprar Seu carro novo Ou semi novo Eurovesa Veículos A maior revenda De automóveis Do AutoShop São mais de 100 veículos Anunciados Confira nossas ofertas Amigo Você que tem um sonho De adquirir um carro Zero quilômetro Vem na Eurovesa Veículos Confira esse Voyage Zero quilômetro O preço Só aqui na nossa loja amigo Promoção Só nesse sábado Amigo Você que está programando Aquela viagem Tem a família grande Venha conferir Essa oferta É um Jacks J6 Sete lugares Banco de couro 2012 Completasso É um carro Que eu posso fazer Nesse sábado R$ 36,900 Confira essa Hilux SW4 2010 2010 Top de linha O precinho R$ 127 mil amigo Nesse sábado Só aqui na Eurovesa Eurovesa Veículos Liga pra cá 3209-7931 Ou 7932 Eurovesa Veículos Lembre A maior revenda De automóveis Do auto shopping Vem pra cá amigo Bom dia Estamos com mais um show De promoções Aqui na Nilcinho Multimarcas E se você está afim De comprar carro De procedência Com o menor preço Em Goiás É aqui na Nilcinho Multimarcas Nilcinho Multimarcas Nossa família Realizando sonho Da sua família Olha só Esse G4 2007-7 Ar-condicionado Trava Vidro Alarme Bloqueador Pneus novos Por apenas R$ 16,900 É isso aí pessoal R$ 16,900 Esse G4 2007-7 Aqui na Nilcinho Multimarcas E você pode estar ligando 3209-7928 Temos também Esse Fox 2004-4 Com direção Alarme Vidro e trava Pneus novos Com apenas R$ 78 mil R$ 27,900 É isso aí pessoal Se você está procurando um carro Para você fazer uma viagem Corra para cá Venha para a Nilcinho Multimarcas Olha essa Meriva 2008-09 Com ar-condicionado Vidro, trava Alarme, som Desembaçador Com apenas R$ 34 mil Km rodados De R$ 30,900 Por apenas R$ 28,900 É isso aí pessoal R$ 30,900 Por apenas R$ 28,900 Aqui na Nilcinho Multimarcas Ligue agora 3209-7928 Temos também Esse ponto 2008-8 Completasso Com banco de couro IPVA pago Olha só pessoal Esse carro Ele está impecável Dá para fazer Só hoje R$ 25,900 É isso aí R$ 25,900 Esse ponto Completasso 2008 Com banco de couro Aqui na Nilcinho Multimarcas Ligue agora 3209-7928 Agora Olha essa Saver Cross 2.012-3 Zero quilômetros Aqui na Nilcinho Multimarca Você vai encontrar Aérea Por apenas R$ 45,500 É isso aí pessoal R$ 45.500 Aqui na Nilcinho Multimarca Você encontra Essa Saverro Cross Zero quilômetro Ligue agora pessoal 3209-7928 Viu só? Isso aí É só a metade Que a Nilcinho Multimarca Espeparou para você Corra para cá Vem conhecer a nossa loja Não tem dinheiro Traga os carros Menores de valor Morre Nós fazemos qualquer negócio Nilcinho Multimarcas É nossa família Realizando o sonho Da sua família Chegamos agora Direto a MWM Aqui no Autoshop Cidade Empresarial A MWM Está em festa Quem ganha presente É você Preste bem atenção MWM Facilita para você A entrada Facilita o financiamento É verdade Porque a MWM É qualidade em vendas Ligue agora 3209-7961 Ou 7962 Para saber o preço Desse Voyage Maravilhoso Voyage lindo 89 1.6 É completasso De 30.500 Você vai pagar apenas Hoje nesse sabadão 28.500 reais 28.500 reais Se você ligar agora Para comprar esse Voyage Que está lindo Vem comigo Tem muito mais para você Quero que você também Veja de perto Esse Fiesta 1.0 Completasso 8.800 Olha que carro bonito Impecável 8.800 Apenas 21.900 reais 21.900 Financia para você Rápido e fácil É só ligar 3209-7961 7962 Vem comigo Olha esse Gol Que maravilha Ah Aqui também tem Jet Mostra esse Jet Que coisa linda Esse Jet Que está lindo Quer saber o preço Ligue agora Olha que maravilha Está sensacional Quer mostrar para você Esse ponto Presta atenção nesse ponto 7.800 Olha que carro bonito 1.4 Completasso Olha os pneus Mostra aí Olha as pneus A usada Zera Está muito barato De 26.500 Você vai pagar apenas 24.400 Polo 7.800 1.6 Com a digital Completasso De 29.900 De 29.900 Presta atenção Você vai pagar agora Se você ligar agora 27.900 reais 2.000 reais De desconto Para você que ligar agora Quero chamar a sua atenção Para esse Prisma 1.4 Presta atenção mesmo É 8.9 De 21.900 Apenas 19.900 reais 19.900 Para você que ligar agora Viu na TV Ligou Ganhou 2.000 de desconto 3.200 7.900 7.900 Ou 7.900 Olha só esse clico Previlégio Presta atenção nesse carro Completasso Ibag duplo Tranquilidade Para você viajar Com a família O consumo É pouco É um carro Que não tem alto consumo Para você viajar Com a família Esse é o carro O mais importante É o preço Muito barato Muito barato 1.6 Previlégio Completasso Olha só 19.900 Tá É um carro Clio 1.666 Ligue agora Você Tem que ligar agora Não deixe para depois Então você vai perder esse carro Tem muitas pessoas Que vão ligar nesse momento Você vai ficar de fora Ligue agora 3209 7961 3209 7962 Não deixe para depois Não deixe para depois Quer ser feliz? Então Ligue agora Aqui tem até jet ski É verdade MWM Fazendo por você O que você sonha Então compra cá MWM Qualidade em venda Voltamos para lá Da Cirino Aqui no setor aeroporto Telefone 3225 3535 É muito fácil Faz o seguinte Pega o telefone E ligue agora Para comprar o semi novo Faça como a Ávila Apenas 3 meses de idade Já está com o papai E com a mamãe Ajudando É verdade Ajudando a família Comprar um semi novo Aqui na Cirino Olha a Ávila 3 meses de idade Pois é Faça como é E aproveite Para comprar essa estrada Fire 1.4 4.2 Para completar Se você quer comprar um carro Para você aí trabalhar É isso aí 3.2.2.5 3.5.3.5 Para você comprar Para saber o preço E comprar esse carro 3.2.2.5 3.5.3.5 Quer comprar um Celta Preste atenção nesse Celta Alô 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 3.5.3.5 3.5.3.5 Vamos mostrar agora Esse Honda Civic Meu Deus Olha que garrão É só comprar e passear Com a família Chefe Você vai ficar muito bem na foto Você está no Honda Você está andando de Honda Aqui na Cirino Quer saber o preço? Ligue agora Presta atenção É um Honda Civic E-X 2.6 Automático Completo Mais couro Apenas 2.6.990 Eu disse 2.6.990 E aceita seu carro Menor valor Ligue agora Não deixe para depois Então o outro vai ligar na sua frente 3.2.2.5 3.5.3.5 Maravilha Agora você quer comprar Presta atenção nesse Siena Gente Olha que Siena Siena Fire 2.8 Completasso Aí Beto Brasil Preço Beto Brasil Apenas 20.000 20.990 É muito barato Fala a verdade Olha o interior desse carro Meu amigo É só ligar Comprar Comprou Levou É verdade Comprou Levou Está aqui a pronta entrega Aliás ele está piscando para você Vai ficar de fora Olha a árvore aí A árvore de 3,5 de idade Está sentando o papai e a mamãe Comprar um carro aqui na Cirino Você não vai ficar de fora? Então vem para cá também Cirino Vings 3.2.2.5 3.5.3.5 Mais do que amigos Fazemos Bons negócios Correndo 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 Vem para a mala Sbap Ford Tb3 De portas abertas De sabadão E amanhã e domingo também Aguardando você Para comprar um seminovo Preste atenção Olha só Está assim Tem muitos seminovos Para você Preste atenção Vem cá comigo Olha que maravilha Esse Fox Fox 2008 Completação Para você Liga agora Para saber o preço Vou falar para você Dessa X-Port 992.0 Completação Apenas 32.990 Sobre oferta 32.990 Liga 32.67013 Para comprar Essa X-Port Que tal Esse C3 C3 Com menor preço Só que Presta atenção C3 881.4 Completação Apenas 19.990 Eu falei 19.990 88 Completação CC3 Está indo Maravilhoso 32.2.67013 Esse Palio Palio 77 Celebration Palio 77 Celebration Completação Cara É completação 18.990 Liga agora 32.2.67013 Não vai perder Esse Palio Está sensacional Liga agora Dá sim de seminovos Veja aí Dá sim de carros Dá sim de ofertas Olha esse Fiesta 11.11 Presta atenção É 11.11 1.6 Completação Apenas 22.000 km rodados 22.000 km rodados Apenas 29.900 Só Né 29.900 Liga agora 32.2.67013 Está sim Tem esse Palio Preto 8.8 Completação Tem esse Celta 2010 4 Portas E tem esse Gol Geração 5 2.1.6 Gol Geração 5 1.6 Por 29.900 Só que Liga agora 32.2.67013 Para comprar Esse Gol E tem mais ofertas Confira aí Venha conferir De perto Esse CrossFox 10.11 G2 Completo Olha aí O carro Bajoso CrossFox 10.11 Apenas 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 39.900 Ele é Completação Imperdível Para você 32.2.713 CrossFox Lindo 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 E esse Voyage E esse Voyage Falar o que Nesse Voyage Vou falar o que Para você Esse carro É sensacional É um Voyage 1.6 Final 3 Está pago Olha só IPVA Agora Só no ano Que vem 25.500 25.500 1.6 E esse Voyage Está maravilhoso Vai deixar para depois Ligue agora 32.2.713 Anotou as ofertas Da Esmafo Forte TV3 Anotou Então pega o telefone E ligue agora E corra para cá Esmafo Esperando você Para você Cliente exigente Nós também Temos condições De te atender Temos carros de luxo Com preços inacreditáveis Línea 2011 Modelo 2012 Motorização 1.8 Essence Por apenas 39.900 Temos unidades A partir de 39.990 Um preço inacreditável Com um carro Completíssimo Do jeitinho Que você merece Tenho também Fusion 2011 2012 2.5 173 cavalos Inacreditável 68.890 Eu disse 68.890 Temos também Peugeot 408 2011 2012 2012 2.0 Alure Automático Por apenas Você não vai acreditar Eu tenho Esse carro Por apenas 48.990 Tem condições 48.990 Um Peugeot 408 Eu disse Eu disse um Focus GLX 1.6 11.12 Completasso Por apenas 42.990 Gente Carro confiável Aqui na Seminovas Localiza Corra e aproveite São últimas unidades Na localiza Na localiza Cidade de Jardim É assim Cliente Sempre E você Quer ficar satisfeita Também? Vem pra cá Sabadão Maravilhoso A localiza Está aberta Até as 16h E no domingo Lembrando Que estamos Aqui ao lado Do Detran Somente esperando Ter uma equipe Toda completa Com muita oportunidade E qualidade Para você Uma oportunidade Hoje Esse Unuvivace Modelo 2012 Duas portas Por apenas 21.490 Isso mesmo Unuvivace Modelo 2012 Duas portas Por apenas 21.490 Temos ele Também Completinho Para você 4 portas Isso mesmo Unuvivace Modelo 2012 O mais Completo Da categoria Por apenas 26.490 Isso mesmo Corre pra cá Vem ser feliz Na Seminovas Localiza O telefone Está no seu vídeo É o 0800 200 2000 São mais de 100 carros Esperando você Nesse sabadão maravilhoso Estamos aqui Ao lado Do Detran Não se esqueça Corre pra cá E vem ser feliz Aqui Porque Seminovas Sem estresse É na Seminovas Localiza E sábado que vem Estaremos aqui No programa Auto Giro Nesse mesmo horário Então até sábado que vem Tchau 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 Tchau